Nossa reportagem chegou e encontrou os jovens assim Louvando ao Senhor, principalmente em épocas de grandes festas comemoradas no Brasil afora Muitos jovens preferem pular o carnaval, muitos, não todos Enquanto o jovem fora da igreja ele tem outras atividades aí, busca outras coisas, prazeres assim por assim dizer Que nós entendemos que não edificam a vida deles Aqui os jovens mais de 100 jovens se reúnem pra poder buscar Deus, aprender mais da palavra de Deus Foi um encontro de três dias e não pense que não foi divertido, a agenda de programação é intensa Não é só estudo bíblico, mas gincanas, outros eventos noturnos que a gente faz, tudo no intuito de crescer espiritualmente E foram vários testemunhos de restauração de espiritualidade, pessoa que estava enfraquecida na fé e a fé se renovou Nós percebemos relatos de curas físicas, problemas emocionais, tudo isso é o resultado de um tempo buscando a Deus No meio da moçada, já como o Cláudio, o que ele tem de diferente de muitas pessoas, o Cláudio não é de reclamar da vida E segundo ele, tá pra nascer quem não gosta dele Ah, todo mundo adora eu, ali na porta da igreja, todo mundo vai, me abraça, a gente abraça, a gente ri, sorri Acredito que as pessoas sempre tem que buscar, né? Tá ali buscando, buscando, que ela vai sempre melhorar, né? Viva a alegria então, né? Amém, amém a Deus O pastor deixa um recado bíblico, aqui na terra não dá pra ser morno Mas é a questão que você ou está em Cristo ou você não está, não existe meio termo, né? E a grande vontade que Deus colocou no nosso coração é que todos se aqueçam no Espírito Santo E tenham, e não só um ano, mas o restante da vida, tudo na presença de Deus Fortalecidos e vivendo o que é verdadeiro